Produtos químicos usados no combate às pragas nas lavouras podem contaminar a água e o solo, além de fazer mal à saúde. Um deles é o fluometuron, que em grande quantidade pode ser prejudicial para o meio ambiente. Para identificar a presença desse herbicida na água, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina criaram um método mais simples e portátil, como explica a professora Cristiane Luisa Yost. Pode ser levado para campo, o que possibilita análises rápidas e, logo após a coleta da amostra, o método atende a legislação para fluometuron, então ele é sensível o suficiente para detectar o composto em águas, por exemplo. O método também é seletivo, ou seja, é possível diferenciar o comportamento do fluometuron frente a outros herbicidas. Ainda há menor geração de resíduos e redução de custos em relação a outros métodos de análise. O uso do fluometuron é proibido na maioria dos países da União Europeia. Já nos Estados Unidos, só pode ser aplicado na lavoura de algodão. Aqui no Brasil, não há restrição. Para análise, o grupo de pesquisa coordenado pela professora Cristiane Luisa Yost utilizou eletroquímica. Os testes realizados em laboratório mostraram que o novo método pode ser usado na identificação de outros compostos. Então, nesse momento, estão sendo estudados outros compostos, como o glifosato, assim como metais, para que sejam criados protocolos de monitoramento ambiental de forma rápida, simples e com garantia de coleta de informação qualificada. O estudo teve início em 2019 e foi conduzido durante a pandemia. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo. A Rádio Nacional em Brasília